Olá, chega mais porque no Orofine Campo você vai ver a importância de fazer o controle estratégico dos carrapatos. Tem dica de dia de campo sobre a raça Nelore e o criador de cavalos vai tirar dúvidas no nosso quadro. As soluções você encontra no programa de hoje. O controle dos carrapatos no gado deve acontecer em todas as fases, afinal o parasita interfere no desempenho dos animais e literalmente suga o lucro dos produtores. Depois de adotar um programa estratégico contra os parasitas externos, a fazenda Yuporã alcançou bons resultados. Veja só. No meio da pastagem verde bonita está escondido um dos grandes inimigos da pecuária, o carrapato. 95% da população do parasita está no ambiente e somente 5% nos animais. Pode parecer pouco, mas os prejuízos são bilionários. Passam de 3 bilhões de dólares só no Brasil. Uma tremenda dor de cabeça para quem trabalha diariamente com bovinos. A gente tem uma preocupação, né? Porque eles ficam muito irritados e aquilo incomoda, né? Ficam bem preocupados, né? Aí a gente tem que entrar em ação. E é para ficar assustado mesmo. Além de transmitir doenças, o carrapato traz perdas para a produção de leite e carne. Ou seja, o pecuarista investe e deixa de ganhar muito dinheiro. Hoje o carrapato é o parasita que causa o maior prejuízo na pecuária brasileira, né? Uma devido a sua alta população de ovo, posição dessas fêmeas e o difícil controle dele. E esse parasita, além de trazer perdas de peso para o animal, ele pode até carretar a morte dos animais através da doença. Chamada a tristeza parasitária bovina. Por causa do calor e das altas umidades, Rondônia é um estado que apresenta altas infestações de carrapatos e de outros parasitas. Cansado de sofrer com esses problemas, o gerente da fazenda, em Uporã, adotou um protocolo estratégico. Passou a aplicar o endectocida Fluatacidua. Tinha uma grande dificuldade. Passava produto, uma coisa e outra, aplicava. Daí depois que conhecemos esse produto, o Fluatac, hoje a gente faz um trabalho com ele. De dois anos e meio para cá, eu posso garantir que os animais são muito mais sossegados. Pasta melhor, ganha mais peso, porque não tem mais infestação do carrapato. Fluatacidua, ele é fluazorão 3%, com mais 0,5% de abamectina. Então, ele atua em todas as fases do carrapato, mosca do chifre, berne e além de tudo, os parasitas internos. Com abamectina. Com abamectina. Com os parasitas controlados, o bovino se alimenta melhor e tem tranquilidade para se desenvolver e produzir mais. Na propriedade rondoniense, os animais não parasitados atingiram o resultado esperado até seis meses antes daqueles sem qualquer tipo de cuidado. Adiantamos o animal seis meses com o mesmo capim e na mesma propriedade. Eu acredito que com o controle, né? Que melhorou muito para a gente. Você que é pecuarista, fique ligado. Acontece no dia 27 de fevereiro o tradicional Dia de Campo do Nelore do Golias. Quem traz mais detalhes é o repórter Márcio Zariel. Essa é a sexta edição do Dia de Campo do Nelore do Golias. E para a gente saber mais sobre esse evento, eu converso com a Lilica, que é criadora do Nelore do Golias. Lilica, então, para quem está assistindo e ainda não conhece esse projeto, o que se trata, então, o Nelore do Golias? Nelore do Golias é um projeto que já vem sendo feito há mais de 12 anos, que é um resgate da genética do touro Golias, que quando ele foi importado em 1962, ele não foi muito utilizado porque era um animal de peso na Índia. E hoje em dia ele é um boi moderno, apesar de ser um boi antigo. É o que se procura no mercado atual para a qualidade de carne. É um boi muito pesado, carcaça grande e justamente é o que todo mundo quer hoje. O criador que foca para a carne precisa dessa genética. E qual é o objetivo desse evento, então, do Dia do Campo do Nelore do Golias? É justamente oferecer essa genética, que é uma genética trabalhada com técnicos muito importantes, muito conceituados. Tem a UNESP, a USP, o USDA, o Departamento Americano de Agricultura, todos eles trabalhando em conjunto com a gente, especializados em carne, técnicos especializados em ultrassonografia, veterinários muito competentes. Então, nesse Dia de Campo, vamos estar novamente oferecendo genética do Nelore do Golias para os criadores que tiverem interesse. Bom, lembrando que o Dia de Campo do Nelore do Golias vai ter transmissão ao vivo pelo canal do Boi das 10 da manhã até as 15 da tarde. E quem estiver assistindo também pode adquirir esses animais, Liliana? Com certeza, com certeza. Vai estar passando ao vivo no canal e a gente aguarda a audiência de vocês. O que vai estar sendo oferecido, então, nesse leilão? Às 10 da manhã a gente começa com uma apresentação do gado, vamos falar sobre a carne, sobre a carcaça, uma coisa bem bacana, vai estar tudo sendo transmitido pelo canal. E, no decorrer disso, vamos também fazer uma homenagem a mulheres importantes do agronegócio. E, no leilão, vamos oferecer o top da safra 2014, dos nossos tourinhos, e algumas fêmeas que esmagaram a gente aqui para tirar e estamos cedendo aí para oferecer para o mercado. Bom, esses pecuaristas, então, que estão assistindo e têm interesse de levar para a fazenda deles a genética do Golias, são animais, como a gente viu, extremamente dóceis e tem a questão da qualidade da carne também, que tem chamado muita atenção pelos estudos que foram realizados também. Com certeza. O nosso trabalho é focado principalmente em qualidade de carne, a gente visa o marmoreio, maciez, a área de olho de lombo, sabor, tudo isso. Então, é um trabalho que já está certificado aí no mercado, qualidade e é uma genética aprovada. Lilique, então, convido o pessoal para acompanhar ao vivo pelo Canal do Boi, esse grande leilão, sexto ano seguido, do dia de campo do Nelore do Golias. Bom, convidamos a todos para acompanhar no Canal do Boi, dia 27 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã, e num sábado, estaremos aqui esperando vocês aí para assistirem a gente. Obrigado, viu? Obrigada a você. Então, é isso. Fica o recado. No dia 27 de fevereiro, a partir das 10 horas da manhã, aqui pelo Canal do Boi, você vai acompanhar o dia de campo do Nelore do Golias. Vale a pena, a gente te espera por aqui. É com você, Juliana. Então, você acompanha o dia de campo do Nelore do Golias, aqui pelo Canal do Boi. Vamos agora para um rápido intervalo e não sai daí, porque já já tem sem dúvidas sobre sanidade em cavalos. Contravermes, carrapatos, bernes, moscas dos chifres, fluataque duo, o indectocida completo. Contra os parasitas que trazem prejuízo ao seu bolso. Com a associação inédita de ativos que protege seu rebanho por inteiro. É mais praticidade de manejo para você. Fluataque Duo. Agora também em galão de 5 litros. A indústria veterinária que investe em pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sanidade animal, que oferece conhecimento técnico para os criadores e se preocupa com a produtividade do agronegócio e com a relação das pessoas com os animais. Essa é a Orofino Saúde Animal, eleita a melhor empresa veterinária das Américas Latina e do Sul pela consultoria internacional Animal Farm. É quando nasce que sua fonte de rentabilidade precisa de mais. Isocox Pigdozer controla a coxidiose e deixa seu bolso numa boa o tempo todo. É palatável e logo depois da aplicação os leitões já voltam a mamar. Mais proteção, mais eficácia, mais qualidade, mais resultado. Isocox Pigdozer. Você tranquilo durante toda a produção. Orofino em Campo está de volta. Quinta-feira você já sabe, dia de quadro sem dúvida. Se você cria cavalos, chega mais. Isso é o tema de hoje. A primeira dúvida é de Maurício Alves, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Qual a diferença entre os vermífagos da Orofino Iverpasta e Ivergel? Quem responde a sua pergunta, Maurício, é a médica veterinária da Orofino, Raquel Bernas. Vai lá, Raquel. Juliana, os dois vermífagos, o Ivergel e o Iverpasta, são indicados para equínos e tem na sua formulação a Ivermectina, utilizada para eliminar os vermes redondos. Maurício, a diferença entre eles é que o Ivergel, além da Ivermectina, possui prásico antel, utilizada para eliminar os vermes achatados, um dos principais causadores da cólica em cavalos. A Graziele Braga, de Ibiúna, São Paulo, conta que é criadora de cavalos Mangalaga Machador. Ela precisa de suplementos para o crescimento de potros entre 6 a 30 meses. Então, qual o produto mais indicado, Raquel? Juliana, nós temos dois produtos aqui na Orofino que podem auxiliar a Graziele. Graziele, então, nós temos o Superforte Equinus, que contém lisina na sua formulação, o aminoácido indicado para o desenvolvimento e crescimento muscular dos potros e o Metacel, que tem na sua formulação cobre, cobalto e vitamina B12, elementos que são necessários para o desenvolvimento dos glóbulos vermelhos do sangue e crescimento dos potros também. Então, dois produtos, Superforte Equinus e Metacel. A última pergunta é de Lucas Facu, de Rondonópolis, Mato Grosso. Ele diz que o cavalo dele está mancando muito e disseram que pode ser uma broca. Então, o que ele deve fazer, Raquel? Juliana, a broca nada mais é do que uma lesão no casco que pode acontecer por uma série de fatores predisponentes. Então, Lucas, para o tratamento, limpe bem o casco com soluções antissépticas como o iodo. Além disso, se essa lesão estiver muito profunda, drenando o pus, utilize antibióticos à base de penicilina. O Penforte PPU é uma boa indicação. Se o seu animal estiver mancando e com dor, o Maxicangel também é indicado. O Maxicangel é a base de Meloxicam e vai aliviar a dor do seu animal. Além de ser prático, o tratamento é realizado diretamente na boca do seu animal. Obrigada, Juliana, e até a próxima. Até a próxima, Raquel. Obrigada a você que participou do quadro Sem Dúvida de hoje. E, ó, é muito fácil enviar perguntas aqui para o Orofino em Campo. Você tem várias maneiras. Pelo e-mail ourofinincampo.com, pelo 0800-941-2000 ou pelo WhatsApp. Anote o telefone 16981818687. Participe. Envie a sua pergunta. O programa está chegando ao fim, mas antes, reveja os destaques de hoje. Flu Attack Duo. Maxicang 2%. Para garantir a eficácia do produto, siga as doses e as recomendações de Bula. Mais informações você encontra em www.orofinosaudeanimal.com A edição de hoje termina aqui. E a veterinária Raquel Abernass, que participou do quadro Sem Dúvida de hoje, vai estar aqui amanhã no Orofino em Campo, ao vivo, às 11h30 da manhã, hora de Brasília. A gente vai bater um papo sobre o uso de anti-inflamatórios em potros. Assunto bom, hein? Eu espero você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.